Alexandre XRG 300 Mais um vídeo do nosso passeio Estamos aqui na rodovia BR-101 Sul Cidade de Escada Estado de Pernambuco Brasil Salve aí para os amigos de Portugal Do Japão Temos em Portugal o Russo O seu MT Que agora está com a sua MT turbinada aí A moto é show de bola meu velho No Japão temos um amigo Eu nunca lembro o nome dele Se é Massal Se vei que ele é um nome do canal e SkyWave Se tiver um norte Se tiver um norte Que mais o que pasen? No da praia É isso. E aí, você curte passeios e viagens de moto? Se curte, se inscreve no canal, se inscreve aqui no nosso canal Alexandre XRE300, no canal Laranja Mecânica e duas rodas de estradeiro, também tem o canal Escape no Cerrado, lá no Mato Bros Fazer uma parada lá nesse poste, protegido Tem um restaurante muito bom aqui nesse BR, nós vamos lá na frente, nesse mesmo sentido Isso aqui é Cotegi também Aqui ainda é a cidade de escada E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Para onde nós vamos, se quisesse, a gente podia entrar aqui, a gente entrava para a primavera, também é caminho. Mas vamos fazer uma parada ali no posto de protegi. Vamos tomar um café reforçado e fazer a limpeza aqui do equipamento que está cheio de cimento. Para quem não assistiu aí os vídeos passados, o caminhão que ia na frente caiu um saco de cimento na rodovia e criou aquela nuvem de cimento. Mas bota aí nos vídeos, assiste lá. Assim, eu não me assustei, assim, ficar nervoso, né, me assustar, não. Apenas vi aquele poeirão, reduzi a velocidade e mantive a trajetória. Sabia que ali era uma reta. Então, lasca se fosse numa curva, né. Se fosse numa curva, continuava a matéria de fazer numa curva. Agora era mais complicado. Até para se equilibrar, né, sem ter visão. Não via nem o chão, cara. Não sei dizer, ainda está rindo, né. Eu vou chorar. Estou vivo. Não aconteceu nada comigo. Só agradecer. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Você não tem noção Até o próximo vídeo Até o salve aí Fui